Tão dura e grossa como minha pica Deixa essa mina rouca de tanto chupa rola Eu quero tanto como é essa mina Já até falei pra ela tirar essa roupa Oh dá pra mim então, dá pra ninguém mais não A firmose é ruim mas até dá pra esticar A minha rola fina pra caber na sua boca Se prepara que vai ter todo dia Ele fica maior quando vê certas pessoas Eu só queria te traçar Esse rabo é muito grande, dá até pra dois Você de quatro eu não sei se eu vou aguentar Mas também quero te avisar Que existe um lado bom nessa foda Tudo que ainda você tem para me dar Você vai gemer e gritar Não importa se você muda Vamos foder, vadiar O que importa é alegrar minha pica Tão dura e grossa como minha pica Tão dura e grossa como minha pica Deixa essa mina rouca de tanto chupa rola Eu quero tanto como é essa mina Já até falei pra ela tirar essa roupa Eu só queria te traçar Esse rabo é muito grande, dá até pra dois Você de quatro eu não sei se eu vou aguentar Mas também quero te avisar Que existe um lado bom nessa foda Tudo que ainda você tem para me dar Você vai gemer e gritar Não importa se você muda Vamos foder, vadiar O que importa é alegrar minha pica Você vai gemer e gritar Não importa se você muda Vamos foder, vadiar O que importa é alegrar minha pica Tão dura e grossa como minha pica Tão dura e grossa como minha pica